Tudo isso aqui que você tá vendo são as frutas que existem aqui no BlocksFruits, e as frutas que você acredita que existem. Isso é te falar que existe uma fruta secreta que apenas os moderadores do BlocksFruits têm acesso. Então hoje eu vou te mostrar a fruta secreta que existe aqui no BlocksFruits. Então já deixa o seu like, se inscreve e vem com a gente. Recentemente anda aparecendo um conteúdo muito interessante pra mim, onde mostra muito sobre essa fruta. Inclusive que aconteceram algumas coincidências e vários dias diferentes eu ouvi falar sobre essa fruta. Que nada mais, nada menos do que estamos falando sobre a meme, meme no mi. Que é uma fruta, como o próprio nome já diz, ela é um meme. Então tipo assim, ela basicamente parte de uma brincadeira. Então eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela. E como qualquer pessoa, a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma pesquisada nela, tipo pra ver o que realmente poderia aparecer. E basicamente isso que você tá vendo agora é o wiki do BlocksFruits. Eu já expliquei, já falei várias vezes sobre esse wiki. E a gente sabe da veraticidade e também da origem desse wiki. E a gente sabe que dá pra confiar praticamente 100% nesse wiki. Até porque é feito um por um dos administradores do BlocksFruits. Então aqui a gente já vê que ele tem uma tag, algo muito grande escrito. Eu vou traduzir aqui agora pra vocês. E tá falando aqui, ó. Este item é exclusivo de administrador barra mod. Esta página contém um conteúdo exclusivo de administrador barra mod. Portanto, não pode ser obtida. O que significa que você provavelmente não pode obtê-la. Então a gente já sabe que é algo exclusivamente dos administradores ou dos mods. E que a gente nunca vai ter acesso. Mas, inclusive, até um youtuber muito grande, o Kit, que eu acho que é o maior youtuber de BlocksFruits atualmente. Ele basicamente foi trollado por um dos administradores que disse que ia dropar a fruta pra ele. Então aqui, vendo um dos vídeos deles, a gente percebe aqui, ó. Que ele tá falando com o Doragon, né. Que basicamente é um dos administradores do BlocksFruits. E ele coloca aqui a meme meme e a gente pode ver que o valor dela é infinito. Tipo, não tem um valor. E a gente pode ver aqui que não tem nenhuma imagem. E ele basicamente faz ali, mostrando sobre ela. E ele consegue receber ela no seu próprio inventário. E ela tá aqui, só que ela tá com um símbolo de proibido. Tipo, eu não sei por que motivo ela aparece assim. Se é algo que eles fizeram pra poder brincar com ele e tal. Mas eu dei uma olhada boa no vídeo dele. E ele basicamente, ele tenta usar aqui, ó, diversas vezes a fruta. E ele não consegue. Ele não consegue tirar a fruta. Então tudo me leva a crer que basicamente o administrador fez uma trollagem. Até porque é uma fruta exclusiva de um moderador barra administrador barra enfim, mano. Então, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né. Porque, pô, imagina uma fruta que é pra youtubers que dá pra, tipo, fazer muita coisa. Nossa, seria muito da hora se existisse isso. Tipo, uma fruta que ajudasse a gente a criar conteúdo. Imagina a gente poder se disfarçar. Cara, seria muito legal se estivesse no jogo e eles dessem as suas oportunidades pra gente. Igual quando eu descobri sobre a Meme Meme Nomi, né. Mas agora eu fico me perguntando o que será que essa fruta deve fazer. Então aqui, eles já falam. A Meme Meme Fruit é exclusivo para desenvolvedores que não pode ser obtido jogadores regulares. Não há outra maneira de obtê-lo além de ser um desenvolvedor ou ter um administrador concedendo a você. Ou seja, alguém pode dar igual, tipo, acabaram trolando o kit. Eu não sei se de fato deram a fruta pra ele. Mas no final das contas, naquele vídeo não tinham dado. Eu não sei se ele vai fazer algo posteriormente testando. Mas ele não tinha conseguido. Tem apenas um movimento que pode causar dano extremo aos aliados. Mas não faz nada em jogadores não aliados. Ou seja, ela só é uma fruta que dá dano, tipo, em quem é seu aliado. Tipo, mano, é tipo uma fruta pra você brincar mesmo com seu amigo. É o... É o... I... I... Ipi... 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 Tomi? Nossa, que palavra difícil. De uma fruta troll. É apenas um grupo seleto de pessoas com administradores que têm acesso a ela. Esta fruta também é notável por ser a única fruta blocks que não possui forma física ou ícone. Ah, tá. Então faz sentido o jeito que ela aparece lá no vídeo do kit. Então, tipo, ela não tem ícone e não tem, tipo, fruta física. Tipo, não tem igual a leopage que tem o simbolozinho. Então, a meme meme ela não tem. Até porque, tipo, deve ser algo mais invisível pra ninguém ver o que tá acontecendo, né? Isso ocorre porque não pode ser obtido no jogo normal. Tornando desnecessária a forma física. É, faz sentido, né? Tipo, eles trabalharem pra criar uma forma física, sendo que ninguém nem vai pegar. Também é diferente de outras frutas no sentido de que tem apenas um movimento. Enquanto mesmo os blocos frutos mais comuns e mais fracos destinados a jogadores normais tem pelo menos quatro movimentos. E aqui a gente vê a única habilidade que nós temos, né? O jogador gera um único cone de trânsito em seu cursor enquanto faz uma animação de palmas. O cone também é capaz de colidir com o jogador permitindo que ele seja empurrado, embora isso seja bastante difícil. Este movimento é capaz de atirar em outros jogadores, mas eles devem estar aliados com você. Aqui a gente tem a imagem, né? De como seria. A gente pode ver ele que, no caso, é o Ripindra que tá aqui. Bom, aparentemente parece ser o Ripindra onde ele tá spawnando, né? A gente vê aqui o meme meme. E ele, aparentemente, ele tá batendo palmas, né? Prós. Uma ótima maneira de irritar as pessoas. Causa dano infinito e, portanto, praticamente morte instantânea. Requer grande precisão. Ah, contras. Consiste em apenas uma habilidade ou movimento. A gente não tem, tipo, a maestria que ela tem aqui. Provavelmente... Ah, maestria 1. Então, tipo, não precisa de maestria, né? Não danifica NPCs, sem potencial. Então, tipo assim, é uma fruta só pra você usar nos outros. O movimento dessa fusta não tem codal, permitindo que seja extremamente spawnosa. Imagina, se isso aqui libera na mão do povo. O povo cracha tudo. Esta fruta é normalmente impossível de obter no jogo, já que não é revendida. Não pode ser encontrada embaixo de árvores e tal. Os fuzileiros navais podem atacar uns aos outros. Esta é a única fruta que parece com o Igne. Ok. Então... Achei que alguém teria comentado alguma coisa interessante, né? Mas eu fico na dúvida. Será que tem algum vídeo, alguém realmente usando a fruta? Eu acabei de encontrar um vídeo desse canal aqui, o Silent Aura, que eu não conhecia. E aqui, basicamente, ele mostra um pouco sobre a fruta, né? Um showcase onde mostra como... Nossa, sério que alcança até lá? Eita, poxa. Pega de muito longe. Tipo, literalmente, só spawna um cone. Tipo... É... Nada demais, mano. É um range muito absurdo, né? É... E provavelmente, isso daqui é um dos administradores no jogo que tem. E aqui, tipo, dá pra ver. Mano, olha isso aqui. Olha a distância. E ele, tipo, ele bate uma palma. Tipo, ele faz um movimento de palma ali mesmo. E caramba, mano. Que doideira. Será que tem algo mais aqui que mostra? Ah! Ele, tipo... Ele tá... Isso, pá, mano. Mas, tipo... É... O cone não some? Tipo, o cone basicamente, ele fica... Nossa, e tipo assim, você pode spamar e spamar infinito, né? Tipo, você pode ver aqui usando. E, cara, obviamente que você não vai ganhar maestria. Porque, tipo, você não dá dano em NPCs. Olha, ele tá tentando ali, ó. Mas não dá dano em NPCs. Então, por isso que você não vai conseguir maestria. Mas, em players que são seus aliados, tipo, dá muito dano. E isso realmente é algo que... Olha lá. Ele usa lá, tipo, bem longe. E pega e machuca muito. Então, tipo assim, mano. A gente sabe, né? O real poder. Ou realmente como é que funciona. É... A meme meme seria muito legal pra gente trollar os nossos amigos. Até entendo porque o Kit, né? Queria ela. E quem sabe um dia a gente não pega. Acho bem difícil, né? Mas, sonhar não é impossível. Que nem eu falei, quem sabe um dia os administradores não fazem alguma fruta, assim, pros youtubers. Alguma coisa que seria bem legal pra gente brincar. Enfim, mano. Ter esse apoio dos desenvolvedores do jogo pra gente criar conteúdo seria sensacional. Mas e aí? Quero saber. Comenta aí embaixo se você já conhecia essa fruta. E me responde. O que você acha dela? Imagina se ela existisse no Blocks Fruits. Mano, ia ser um negócio louco. Eu acho que a graça não ia dar certo. Mas comenta aí. Você sabia que existia essa fruta no Blocks Fruits? Sim ou não?